Vamos falar do esporte brasileiro, vamos falar de Arena Brasil, vamos falar de campeonato piauiense de futebol com Pâmela Maranhão e Didmo de Castro. Porque olha gente, vai começar o maior campeonato de futebol do estado do Piauí com oito times e essa competição tão importante, claro, tem a cobertura, a história da nossa TV Cidade Verde. Boa tarde Pâmela, seja bem-vinda. Boa tarde Joelson, boa tarde a todos. Didmo de Castro, ótima tarde pra você. Boa tarde Joelson, torcida piauiense, é isso aí. Bola em jogo novamente. Bola em jogo novamente. Vamos lá telespectador que nos acompanha na tela, as informações dos times que entram em campo para a disputa do campeonato piauiense de futebol. O campeonato piauiense desse ano está dividido em dois grupos, o grupo A tem 4 de julho, Altos, Picos e River e o grupo B, Coriçabá, Fluminense, Oerense e Parnaíba. Esses são os times que jogam no campeonato piauiense de futebol de 2024 com cobertura da TV Cidade Verde. A primeira rodada terá as partidas aqui, olha só, vamos lá, para os confrontos da primeira rodada. River e Picos que você acompanha ao vivo pela TV Cidade Verde amanhã a partir das 5h15, 5h da tarde a gente já vai estar no ar trazendo as informações direto do estádio Albertão. No Tibério Nunes, lá em Floriano, Coriçabá e Oerense. E em Parnaíba tem Parnaíba e Fluminense no Pedro Alelafe às 4h da tarde de domingo. E na Arena Itacoatiara, 4h de julho e Altos. Então, esses são os jogos da primeira rodada do campeonato piauiense de futebol que gera em nós, Dídimo de Castro, muita expectativa, né? É um sistema diferente, inclusive, né? O modelo do campeonato é diferente dos anteriores, né? Isso aí, então, cria mais uma dúvida sobre quem pode chegar lá, quem pode levantar a taça, né? É verdade. Fome lá Maranhão e é um campeonato com peculiaridades? É, exatamente, né? A gente tem retorno de grandes nomes, como é o caso do River, que apostou aí no atacante Cris Lan. Flávio Araújo, que também é um nome que vai ser destaque à beira do gramado, com toda certeza, porque o torcedor piauiense conhece bem o trabalho dele. E, assim, muitas das equipes são incógnitas. A gente não teve tanta oportunidade de acompanhar jogos amistosos, amistosos, treinos coletivos, para a gente conhecer melhor o que cada um dos treinadores desenhou para as oito equipes dentro desse início de competição. Então, até para a gente, imprensa, mesmo acompanhando com um pouco mais de proximidade, ainda existem muitas dúvidas. Essa primeira rodada vem para sonar algumas delas, então a expectativa está lá em cima. Bom, Mila Maranhão vai nos ajudar a entender um pouco das peculiaridades desse campeonato piauiense, que começa a partir de amanhã, às cinco da tarde, com transmissão da TV Cidade Verde. Confira. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Então é isso. Chegou o momento tão esperado, vai começar o campeonato piauiense 2024. Roda a vinheta, meu editor. E hoje eu já apresento para vocês aquele guia básico de curiosidades desse campeonato piauiense 2024. Começando pelo novo formato, que virou um tratado de Tordesilhas, né? Deu tela azul. Teremos na temporada 2024 e na 2025 um piauiense dividido em quatro fases. A primeira delas vai ser uma espécie de fase preliminar. Os oito clubes foram divididos em dois grupos, em que todos se enfrentam em seis rodadas, apenas para serem posicionados da primeira até a quarta colocação. Até aqui, ninguém sai da disputa. Na segunda fase, já temos o mata-mata, uma espécie de quartas de finais, em que todos os oito clubes se enfrentam em quatro confrontos. Os vencedores seguem na competição, semifinais, finais, todas essas fases aí com jogos de ida e volta. E aí você me pergunta, Pamela, e o rebaixamento, como é que ficou? Será dos dois times com a menor pontuação somada na primeira e na segunda fase da competição. Outra curiosidade é a força do interior do estádio. Pela primeira vez, teremos três representantes do sul do Piauí na elite do futebol piauiense. Começando pelo tradicional Coriçabá, a águia de Floriano chega para a sua terceira temporada consecutiva na elite. E apesar de, nos dois últimos anos, sempre flertar diretamente com o rebaixamento, o time se mantém firme na Série A do Piauiense. Vindos da Série B do Piauiense, temos o retorno da CEP, dono de uma camisa pesada na cidade de Picos e que, com o vice-campeonato na segunda divisão, garantiu seu retorno. O campeão foi o cachorro louco, o herense da cidade de Oeiras. E pela segunda vez em sua curta história, vai disputar o Piauiense Série A. E, claro, quer conseguir construir memórias mais felizes dentro da competição. E agora a gente fala de destaque individuais, porque esse ano de 2024, diferente dos últimos, promete ter pelo menos um. Crislan Henrique, o centroavante piauiense que, sem dúvidas, é a maior e principal contratação desse campeonato piauiense 2024. O jogador que volta para a sua casa após 12 anos e, com a camisa do River, chega com a árdua missão de ser o homem-gol do Galo Carijó em meio a tantos nomes. E, se tem destaque dentro de campo, tem destaque também à beira do gramado. O técnico Flávio Araújo, o rei do acesso. Ele é a maior aposta nesse processo de reformulação da equipe do Autos para a atual temporada. Um treinador com uma forte identificação com a camisa do River, pois foi quem conduziu o Galo Carijó até o acesso, que foi o primeiro da história do Piauí, lá em 2015. E agora ele começa a escrever capítulos com a camisa do Jacaré, ao Viverde. E agora um destaque negativo que fica por conta do 4 de julho. O time se apresentou somente no dia 3 de janeiro. Somente 15 dias de treinos até a estreia dentro do campeonato piauiense. E antes mesmo de se apresentar, já teve aquela velha dança das cadeiras. Troca de comando com a saída do técnico Tiago Marcolino. E o cearense Mirandinha, nome experiente do futebol nordestino, foi quem assumiu a bronca lá em Piripiri. E para você, amado ou amada, que ficou aí até o final, vai ter uma informação bônus. Porque pelo quinto ano consecutivo, a TV Cidade Verde é quem vai trazer para vocês todas as emoções do campeonato piauiense. TV Cidade Verde, Rádio Cidade Verde e o portal cidadeverde.com. Então vocês já sabem, encontram o marcado com a gente. Primeiras datas já nesse final de semana, dia 13 e 14, fechando essa primeira rodada do campeonato piauiense no dia 17. Mais uma vez, será um grande prazer. Beijo e até. Já estamos por dentro, então, de como vai ser o campeonato piauiense, com todos os destaques, com todas as características. Começando por essa, o campeonato de Edmo de Castro não elimina ninguém na primeira fase. Apenas define ordens para as eliminatórias na segunda. É, vai ser tempo, né, para cada time, né, aprimorar a sua condição física, técnica, né, lá na hora de decidir. E o detalhe é que só o pico mantém o técnico do ano passado, né? Isso. Só picos. Os outros todos mudaram, né? Mesmo o oirense, né, que também teve uma campanha de acidente. Mudou o técnico também. Foi o Carlos Alberto que dirigiu o time na Série B. O Carlos Alberto que é do Fluminense. É verdade, do Fluminense. E aí chegou agora... Dirigiu lá o time de Oeiras, né? Tá. E o Altos, de todos os clubes, é o único que realmente fez jogo. É Altos. Porque fez amistosos com o Maranhão, com o Moto, em São Luís. E teve o jogo com o Santa Cruz e vai ter o jogo com o Rádio Gerarapiraca. O demais, aquele jogo com o time Amador, aquilo é treino, né? Não é jogo, né? Muito bem. E outro destaque também, citado por Pamela, é Crislan, né? Exato. A expectativa tá lá em cima. Ele sabe disso, né? Que é uma responsabilidade muito grande. Tanto é que a própria diretoria do River fez uma pré-venda aí, Crislan, de camisas assinadas aí pelo atacante com o número 20. Infelizmente, né? A probabilidade que o Crislan jogue amanhã tá muito pequena por conta da janela de transferência internacional, né? Já que o Crislan, na última temporada, tava jogando fora do país. Mas a expectativa em torno dele é gigantesca. Tá bom. Vamos trazer informações ao vivo. Direto do estádio Albertão, palco do jogo de amanhã, com transmissão da TV Cidade Verde, Bartolomeu Almeida já está lá, no lugar, no palco onde acontece essa partida. Bartolomeu, uma ótima tarde pra você. Uma ótima tarde pra você, Joelson Jordani, para Pamela, para o Dídimo de Castro, para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Tudo pronto, Joelson, para a abertura do Campeonato Piauiense de Futebol neste sábado. A bola vai rolar a partir das 17 horas e 15 minutos, evento esportivo, né? O principal evento esportivo do ano aqui no estado do Piauí será transmitido, como falou agora há pouco a Pamela na reportagem pela TV Cidade Verde, já a partir das 17 horas, então, aí tem o início, portanto, a cobertura. Eu estou falando, Joelson Jordani, exatamente aqui do setor da arquibancada cabines de rádio e TV. Eu gostaria de pedir até o nosso César Riedel, que indicasse aí a câmera para a cabine, mostrando aí, tudo pronto aqui, a cabine do grupo Cidade Verde, TV Cidade Verde, da Rádio Cidade Verde, então, portanto, para a grande transmissão de amanhã. Para este jogo de amanhã foram disponibilizadas, Joelson, 10 mil cadeiras, 10 mil assentos aqui do setor de arquibancadas, cabines de rádio e TV. Ele tem o setor que tem uma capacidade de 12 mil e 200 assentos, mas apenas 10 mil assentos foram disponibilizados para o torcedor acompanhar esse jogão de bola amanhã aqui no estádio Albertão. Gostaria de chamar a atenção do torcedor, ele acompanha agora as imagens do histórico gramado do estádio Albertão, já foi palco de grandes partidas do futebol brasileiro e também até internacional, o Jim conhece muito bem a história do Albertão, que completou no ano passado 53 anos. Agora o telespectador pode acompanhar aí na tela algumas informações sobre o jogo da manhã, nas nossas cartelas, por exemplo, o jogo começa a 17 horas e 15 minutos, aí entre River e Picos. E atenção, torcedor, para os pontos de venda, de ingressos, né? O mandante do jogo, no caso, o River, acabou disponibilizando quatro locais físicos para a venda dos ingressos. O telespectador pode acompanhar aí, por exemplo, tem a quiosque I9 Eventos no Shopping Rio Puti, a loja Noroeste do Centro, loja Centro Musical no bairro Dirceu Arco Verde. Tem a opção também de comprar o ingresso na opção online através do site i9tickets.com.br. Portanto, Joelson, amanhã, a bola do Campeonato Piauiense de Futebol, o River aí tentando levar o bicampeonato e o Picos tentando fazer bonito após voltar novamente à elite do futebol piauiense. Volto com você, Joelson Jordani. Muito bem, Bartolomeu, esse jogo promete. O jogo promete River e Picos, abertura do Campeonato Piauiense de Futebol. A gente vai só reforçar aí, botar na tela, os locais da compra de ingressos para o jogo River e Picos. Nós temos aí a venda online pela i9tickets.com e os espaços presenciais, venda presencial na loja Centro Musical no Riverside Shopping, loja Centro Musical no Dirceu e temos, é isso. Ah não, está lá, o kiosque i9eventos lá no Shopping Rio Puti e a loja Noroeste no centro, tá bom? Então, você pode escolher onde você vai comprar o seu ingresso. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brown, que vai conversar com a gente a respeito do início desse campeonato piauiense e os planos para 2024 no futebol local. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Pâmara. Prazer enorme estar aqui, satisfação imensa, como você colocou, já nos minutos que antecedem a abertura do campeonato e a gente espera que seja um grande sucesso. Bom, o jogo de abertura já envolve duas grandes torcidas, River e Picos. Qual a expectativa que a Federação tem para esse pontapé inicial, literalmente, do campeonato piauiense 2024? Assim, quando começa o início, já cria aquela expectativa muito boa. E quando você inicia com o River, a gente tem que ter... o River, eu estava olhando ontem que o último jogo do River no Albertão foi em maio, né? Em abril do ano passado. Em abril, em abril do ano passado. Então, assim, o torcedor do River, ele, como todos os torcedores, mas o do River, ele é mais apaixonado, ele é mais envolvente, ele participa mais. Então, assim, o River estreia dentro de casa, estreia no Albertão, ele faz questão sempre de jogar no Albertão. Então, a gente espera que, com certeza, será um jogo cercado de muita expectativa, mas com certeza será um grande jogo. Tidimão. Presidente, essa questão é relativa a gramados para o campeonato piauiense. Probleminha lá por Picos, Lindor Ponteiro, como é que se resolve isso? Essa questão de gramado, aquela mesma questão de laudos. Toda vez que vai começar uma competição, a gente tem a preocupação com esses laudos, que é necessário que tenham todos os laudos que estejam vigentes. E o estádio, eu vi aquela matéria até aqui na TV Cidade Verde, a gente já comunicou, a gente já falou com o presidente do Picos, ele não está em Picos, ele está em São Paulo, que ele está acompanhando o Picos Sub-20. E estamos encaminhando segunda-feira uma pessoa da Federação, que é responsável por a questão de vistoria, que vai dar uma olhada lá no estádio. Porque a gente também tomou conhecimento que parece que vai ter um show lá, dia 23, ou é dia 24? É dia 24. É dia 23 e que a Prefeitura já estava pedindo o estádio, parece que 10 dias antes e 10 dias depois para devolver, né? E eu já conversei com ele que conforme seja, a Federação vai ter que tomar uma atitude, se não tiver condições de jogo, nós vamos tirar o jogo de lá e vamos ter que mandar para outra praça, ou para o Eiras, ou para a gente ver lá em Floriano, para ver se dá para adequar aí. Presidente, outra coisa é a característica desse campeonato, né? Que vai envolver times do sul do estado com uma quantidade que chama muita atenção, por exemplo, né? Picos, Floriano com Coriçabá, Oerense participando da competição também. Como é que o campeonato acaba levando o esporte profissional para várias cidades e várias regiões do nosso estado, democratizando cada vez mais esse esporte? Pois é, e temos dois da região norte, que é o 4 de julho e o 4 de julho. Para a Parnaíba, né? E os treinos da Capitão. Então, assim, eu fico feliz porque a região sul não tem nenhum, né? Porque deveria ter na região sul lá para a Corrente. Às vezes tem pedido, a gente já recebeu vários pedidos. Mais ao sul, né? Mais ao sul, é, mais ao sul. Só que lá a distância é muito grande, né, Jorge? Fica difícil para agir. A gente já recebeu pedidos de alguns clubes querendo se filiar daquela região, mas é muito distante, até para que os nossos clubes daqui tenham como se deslocar até lá para fazer jogo. Então, assim, eu vejo, como você colocou, futebol é democrático. É quem é dentro de campo, quem faz por onde, é que tem que vencer, é quem vence sempre. E a região sul, ela sempre foi forte no futebol. Sempre tivemos clubes campeões para lá. Então, nesse ano, né, esse ano, tem três equipes lá, né? Eu espero que seja uma grande competição. Eu espero que quem, eu como torcedor, eu espero que o futebol, ele tem que ser jogado em campo. A gente, as nossas competições, o nosso campeonato, Joel, ele tem um dado interessante. Desde que a gente assumiu a federação, que a gente chegou na federação como diretor de futebol, todas as competições profissionais de primeira divisão, a gente só vai saber quem são os finalistas ou semifinalistas na última rodada. Então, isso implica dizer que é uma competição que ela é disputada... Bastante equilibrada, né? Bastante equilibrada. E todos os anos é a mesma coisa. A gente tem a dificuldade porque o futebol, você sabe, ele é difícil, não é só no Piauí, nós somos só os clubes aqui que têm dificuldade, ele é no Mundial, no Brasil todo tem essa dificuldade. Mas os nossos presidentes, os nossos clubes, eu aproveito até porque eu sempre digo para os presidentes, pai, vocês são uns guerreiros, são uns vitoriosos, porque time de futebol, manter futebol não é fácil. E a gente aqui, os presidentes mantêm, mantêm bem. E se você for procurar um por um dos clubes, todos eles estão fazendo ganho em plantel. Os treinadores que passam por aqui, todos são treinadores de nome, são treinadores que têm o seu respaldo, têm a sua competência e os clubes também. Então, eu acho que por isso é que o nosso campeonato, todo atleta quer vir jogar aqui, e todo treinador quer vir trabalhar aqui, porque é um grande campeonato. Pamela. É, com relação, eu queria só comentar em relação a essa primeira partida, porque ela tem algumas particularidades. O River, que volta a disputar as competições nacionais, então fez um investimento maior para essa temporada 2024. Desde 2019, o River não disputava Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D de Brasileiro. E do outro lado, você tem um Picos, que aposta muito nas categorias de base, que tem uma molecada que a gente já conhece da Série B e das competições de base, que vem dando muito trabalho, e alguns atletas ali que são mais cascudos, mais rodados dentro do futebol piauiense, que conhecem muito bem como funciona a competição. Então, assim, claro, o River entra como o franco favorito, porque vai estar jogando em casa, diante da sua torcida, e um reencontro depois de tantos meses em uma temporada cercada de expectativas. Mas do outro lado, como diz aquela frase, não tem mais bobo no futebol. Com certeza, a equipe do Picos vai tentar aprontar, e tem também o Felipe, que é um técnico que conhece muito bem todos esses atletas, um trabalho já de quase três anos, e vai pela primeira vez disputar, vai estar à frente desse Picos na elite e quer fazer um bom trabalho. O trabalho dele na Série B foi excepcional. Exatamente. Agora, presidente, aproveitando o comentário da Pâmela, falando a respeito dessa agenda nacional do futebol piauiense, e regional, considerando a Copa do Nordeste, River na Série D, River na Copa do Nordeste, possibilidade do Autos na Copa do Nordeste, passando de fase, é um cenário positivo para o futebol do Piauí, e que se completa com o evento que está previsto para acontecer, que é o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste, presidente. Pois é. Primeiro, a gente vai torcer domingo pelo Autos, né? O Autos é uma grande equipe, o Autos que vem, fez umas vezes em que participou da Série C, porque é muito complicado, só para uma deixazinha aqui, que eu respeito muito o trabalho de todos os presidentes, e a gente tem sempre que estar louvando eles. Porque, como eu coloquei, é difícil. E o Autos, porque caiu da Série C, veio para a Série D, porque, Joel, é muito difícil você se manter numa série. Não é fácil, não. Você pensa que é fácil, mas é difícil demais. E o Autos passou aí dois, três anos na Série C, caiu agora, mas com certeza vai voltar aí, como o Fluminense também que está aí, o Ive. Então, tem que louvar o trabalho do presidente Vato, como de todos os presidentes. Torcendo por ele domingo, nós temos esse jogo que ele vai difícil contra o Asa, mas a gente tem que torcer. O time do Autos é bom, bem treinado pelo Flávio, e com certeza vai ser mais um clube que a gente espera que esteja lá na fase de grupo. E no dia 18, como você colocou, o Piauí vai receber as federações do Nordeste, o presidente da CBF, vai estar todo mundo aqui, para que a gente possa fazer esse sorteio da Copa do Nordeste. Então, o sorteio dos grupos da Copa do Nordeste acontece aqui? É, aconteceram aqui, no dia 18, às 19h30. Então, a gente fica feliz, o Piauí está recebendo todo mundo e a gente está trabalhando, juntamente com a TV Cidade Verde. Quero também agradecer a parceria da TV Cidade Verde, que nós temos aí quatro anos que estamos juntos no Campeonato Estadual e na Segunda Divisão e, com fé em Deus, vamos manter por mais tempo. Então, vamos fazer uma grande festa e, para nós, é um motivo de satisfação muito grande. O Piauí está recebendo todo o Nordeste. É uma competição que todo mundo sabe que a Copa do Nordeste é um dos maiores campeonatos que a CBF realiza. Então, esse sorteio aqui no Piauí nos deixa muito felizes. A gente agradece a CBF e aos nossos colegas presidentes por terem nos dado essa honra de recebê-los aqui. Os presidentes de federação do Nordeste estão... E os clubes também, os clubes são convidados também, com as primeiras federações para estarem todos aqui no dia 18. Dia 18, às 19h30, sorteio dos grupos da Copa do Nordeste em Teresina. Dílio. Presidente, a Federação do Piauí e os nossos clubes estão muito mal colocados no ranking da CBF, por causa dos resultados de competições nacionais. Temos como melhorar isso a partir de agora? Temos, nós temos que melhorar, né? Porque, assim, as colocações nossas, dos clubes, depende, como você colocou, das participações dele em campeonatos nacionais. E o Autos, essa queda do Autos foi ruim para nós, né? Não só para os clubes, como para a federação. Isso também atinge a federação. Você vê lá no Amazonas, o time lá foi campeão e tudo. O Amazonas passou duas, subiu duas posições no ranking de federações. E o clube também sobe. Rapidamente ele sobe. O Amazonas agora da Série B. Da Série B, pois é. Foi campeão, aí a federação subiu, o clube lá também subiu. Então, assim, a gente tem que trabalhar. Eu, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com todos os presidentes de clube. Graças a Deus, a federação participa com ele, ajuda de todas as formas que a gente pode. Então, a gente está sempre trabalhando e sempre conversando, que é um intuito. É a intenção sempre nossa que está sempre lá bem colocado, né? E esse ano que o fé em Deus vai dar certo. É, o cenário já foi pior, né? Se a gente pensar nessa pré-copa, o Autos está recebendo as duas partidas. Inclusive, sediou o jogo contra o Santa Cruz, um gigante do futebol nordestino. Sediou em casa porque está melhor ranqueado do que o Santa Cruz. E vai sediar o jogo contra o Asa de Arapiraca, um time alagoano, que também tem outras grandes potências lá naquela praça. O jogo acontece em Teresina porque o Autos está melhor ranqueado do que essas duas equipes. Então, assim, o cenário já foi pior. O Autos meio que carrega esse piano nos últimos cinco anos, né? Porque conseguiu resultados expressivos no cenário nacional. Agora, tentar conseguir manter e fazer com que os outros consigam também voltar a ter protagonismo. E a gente falava até... A minha colocação. A minha colocação é muito interessante até mesmo porque se nós não tivéssemos, se o Autos não tivesse uma colocação boa, ele estava jogando fora. E agora, e como você colocou, o Santa Cruz. Ah, não interessa se o Santa Cruz está hoje ruim, mas o Santa Cruz é o Santa Cruz. É uma absoluta tradição. O próprio Asa também é outro time. Então, as duas equipes, a vantagem nossa está trazendo para cá por cada colocação. E a própria federação, nós estamos sempre no mesmo colocação. Nós não estamos perdendo posição. Claro que a gente quer melhorar e a gente torce. Eu disse assim, desde a primeira, quando eu assumi a federação, que no dia que eu sair da federação, eu vou deixar um clube aqui na Série B. Isso não é sonho. Isso é uma realidade que a gente trabalha todo dia. As dificuldades são imensas, são grandes. Mas eu tenho uma coisa comigo, Jorge, que eu não gosto de falar em dificuldade, não. Dificuldade, todo mundo tem, em toda área tem. Você tem que estar para frente, trabalhar e que vai conseguir. E com certeza nós vamos conseguir. Então, como a Pamela colocou muito bem, nós estamos lá por cima. Ninguém está lá embaixo, não. O futebol do Piauí tem que ser respeitado, porque nós temos times grandes que representam a gente muito bem como estão nas competições. O Autos faz dois jogos pela pré-copa do Nordeste, já fez um e fará outro agora no final de semana. E os dois jogos são em casa, porque tem um ranking melhor do que os seus adversários. Agora, outro ponto também que a gente trouxe agora, recentemente, uma reflexão, é que no passado a gente sonhava com a chance dos times da categoria de base do futebol piauiense vencer um jogo na Copa São Paulo. Agora, não. Os times não só vencem, como passam de fase. É o caso, por exemplo, do Tiradentes. Como é que você observa o futuro do futebol piauiense a partir desse olhar que está sendo dado a categorias de base? Eu acho que até... Tiradentes está tendo esse excelente desempenho aí na Copa São Paulo. Como é que você observa? Eu acho até que é a terceira vez. O Dismi, que é bom de número, deve ser a terceira vez que a gente passa. Tivemos o Rivel, o Picos, o ano passado... Flamengo, é, pois é. Então, é a terceira vez que a gente passa. Então, assim, eu sou apaixonado por base. Eu acho que a categoria de base é a que tem que ser importante. Eu acho que tem que ser trabalhada, porque esse time aí do Tiradentes mesmo, que eu acompanho ele desde o começo, ele... A pessoa é um amigo nosso que está... Que é o patrocinador lá, é meu amigo. E ele investe demais na categoria de base. E eu sempre disse que a base é importante demais. Fico feliz demais. Ajudo sempre, procuro. E agora nós vamos fazer um trabalho com o feminino. A Federação do Sul Calendário até colocou o Sub-17, que nós vamos ter que fazer uma competição Sub-17 feminina agora. Nós estamos na Série A3 do feminino. Nós já fomos lá da A2. E eu sempre estou dizendo que o Tiradentes aqui sempre estava representando a gente. E eu sempre fico conversando com o presidente. Vamos ter que voltar. Nós vamos ter que voltar para o lugar. Porque o que a gente estava, a gente não pode deixar perder. Pelo menos nós temos que manter naquele lugar. Então, eu acho importante. A Federação trabalha com os clubes sobre a categoria de base. E agora nós vamos trabalhar também com o feminino. Olha, para você que está acompanhando aqui o nosso Jornal do Piauí, fica mais uma vez o convite. Começa o Campeonato Piauiense de Futebol. Aqui pela TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Dia 13 tem o primeiro jogo do Campeonato Piauiense de Futebol. River e Picos. É o puro suco da rivalidade. O River entra em campo como o atual campeão e o maior colecionador de títulos. Já o Picos volta à elite como tetracampeão piauiense. É sábado, dia 13, com transmissão às 5 da tarde. Campeonato Piauiense de Futebol é na Cidade Verde. Oferecimento, Armazém Paraíba, Gelta, sua concessionária Fiat e Versailles Shopping. Governo do Piauí. Convite feito. Eu e Dídimo de Castro estaremos nessa transmissão direto do estádio Albertão. Está tudo pronto, né, Dídimo? Tudo pronto e quem está com saudade do Albertão, a hora é essa de matar a saudade. Porque o último jogo lá no Albertão foi a decisão do ano passado. River e Fluminense. O Alts mandou os jogos da Série C e o Lidou Ponteiro. O Parnaíba, Série D em Parnaíba. E o Fluminense em período de segundo. Então, encontro marcado, hein? Albertão amanhã. Muito bem. Aqui pela nossa TV Cidade Verde também. Obrigado, Dídimo. Só um detalhezinho que eu não sei se você esqueceu, porque em todos os jogos de transmissão, toda rodada que a TV vai transmitir, tem uma bola para ser sorteada no campeonato pela TV Cidade Verde, né? Muito bem. A bola do campeonato piauiense de futebol sorteada aqui pela nossa TV Cidade Verde. Toda rodada. Obrigado pela lembrança, presidente. Pamela, obriga pela participação. De nada. Até a próxima, Jorge. Até amanhã, né? Até amanhã, também com a gente. Estaremos juntos, todos juntos, amanhã. E, presidente, agradecer a sua presença. Muito obrigado e uma ótima tarde. E um ótimo campeonato piauiense para todos nós. Para nós. Obrigado, Jô. Um abraço para a Pamela. Dídimo, muito obrigado. Prazer enorme, porque vamos ter um grande campeonato com fé em Deus. Além do sorteio da Copa do Nordeste. Além do sorteio da Copa do Nordeste, dia 18. Temos muitos compromissos. Graças a Deus, né? Muitos compromissos do futebol piauiense.